O vermelho vivo, vou tirar o excesso aqui no meu pratinho e eu vou trazer um pouquinho desse tom, desse vermelho, aqui pra minha pintura. Veja, a minha pintura já está seca, então, eu posso trabalhar essa tonalidade sem medo de errar. Por quê? Porque ela vai trazer mais, vai ficar mais vivo. A pintura estava um pouco mais vinho, né, mais séria, e eu tô trazendo um pouquinho dessa, do vermelho aqui, só pra deixar a pintura mais viva, certo? Não é muito, ó. Fiz isso, já é o suficiente aí pra dar o que eu precisava. Agora, com o pincel 421 da Condor, eu vou pegar o coral e vou até sujar um pouquinho aqui, olha, com o vivo. E o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar claridade em alguns pontos, ó. Eu vou puxar assim, olha, com jeitinho, pra aparecer as nervuras até da pintura, ó. Isso vai dar um certo realismo aqui, não é pra ser um hiperrealismo, mas fazendo isso, a gente consegue trazer um pouco dessa característica de pinturas realistas, ó. Lembra que eu levei fazendo assim essa pincelada? Então, se eu trago um pouquinho desse movimento aqui na claridade também, eu consigo dar mais volume pro que a gente tá pintando aqui agora. Então, eu posso usar o coral, eu posso misturar o laranja com um pouquinho do vermelho, pra dar uma tonalidade mais viva, mais clara. Isso daqui é super importante fazer, tá? Porque a sua pintura fica mais incrível ainda. E aí E aí Obrigado.